Fala pessoal, bem-vindos aqui ao APTV, esse é um canal que você se informa sobre o mercado imobiliário, fica por dentro dos principais lançamentos da cidade e hoje eu estou trazendo um baita de um produto especial, é o edifício Maria Elisa na freguesia do O, o empreendimento da Cosman Construtora, nesse que é um dos bairros mais desejados da zona norte da cidade, a freguesia do O está em pleno desenvolvimento, mas é uma região tranquila, residencial, super arborizada e perfeita para quem está em busca de qualidade de vida, esse empreendimento já está situado numa parte mais alta da freguesia, não está tão próximo à marginal Tietê, mas já tem estação de metrô chegando aqui para essa região, futura estação da linha laranja, linha 6 do metrô vai passar pertinho daqui a estação Itaberaba e também você vai estar próximo de linhas de ônibus, pertinho da avenida Elísio Teixeira Leite, um prédio muito bem localizado, que tem um belo de um diferencial em relação aos outros produtos que competem aqui com Maria Elisa, que é justamente o fato de ter uma planta de 80 metros quadrados com duas vagas de garagem, eu rodei toda a zona norte aqui pelo bairro da freguesia do O e não encontrei, não encontrei produto nenhum nessa metragem com duas vagas, tem sido bem raro aqui em São Paulo, empreendimentos com essas características, geralmente produtos de 60, 70, 80 metros quadrados contam somente com uma vaga de garagem, então esse é o grande diferencial aqui do Maria Elisa, além de ser um belíssimo projeto, áreas comuns bem sofisticadas, como você está acompanhando aí na sua telinha, estão passando imagens das áreas de lazer para que você possa conferir no detalhe, e se trata mesmo de um projeto espetacular, o Maria Elisa. Produto apresentado, vamos então dar uma passadinha nas plantas aqui do Maria Elisa, para que você possa conhecer por dentro o seu futuro apartamento, vou começar pela planta de 77 metros quadrados, você já está conferindo uma planta bem quadradinha, são três dormitórios, dormitórios do lado direito aí da sua telinha, embaixo você confere a suíte principal, com bastante espaço para armários, tem o banheiro ao lado, banheiro com janela, o que permite a ventilação natural, tem outros dois dormitórios, mais um segundo banheiro também com janela, janela da justamente na área de serviço, e a área de serviço também tem a janela, o que facilita bastante na hora de você manusear suas roupas, secar, do lado da área de serviço o espaço da cozinha, tem também a sala integrada com essa cozinha, e embaixo você confere a varanda, varanda bem grandona, nessa planta de três dormitórios com suíte do Maria Elisa, e nós temos também uma outra planta, já num outro formato, mais retangular, essa é uma planta de 80 metros quadrados, nessa configuração ela aparece com dois dormitórios, e a sala ampliada, olha que legal, você aumenta o espaço da sala, tirando a parede do terceiro quarto, fica um ambiente bem agradável, para quem não tem uma família tão grande, atende super bem, até porque o segundo dormitório dá perfeitamente para colocar duas camas de solteiro, e esse apartamento também conta com uma varanda enorme, perfeita para você reunir os amigos, e se divertir bastante morando em plena freguesia do O. Lanta ok? Bora agora então dar uma conferida nos valores aqui do Maria Elisa, novo projeto da Cosman Construtora na freguesia do O, esse é um breve lançamento, então a gente não tem ainda a divulgação da tabela oficial, que é aquela tabela de vendas que tem os valores de todas as unidades, tem o fluxo de pagamento, como que vai ser, mas já tenho, claro, uma estimativa que a construtora me passou para esses apartamentos, por enquanto você já pode ir montando a sua pastinha, enviar documentação pelo WhatsApp, para já garantir uma unidade no lançamento, já deixar sua reserva prontinha, e o bom é que você ganha prioridade na hora de escolher as unidades, consegue garantir a compra pelo preço de lançamento, lançamento a gente sabe que as construtoras precisam vender em grande volume, e é quando elas têm uma margem bem maior de negociação, temos que aproveitar mesmo uma chance dessa, estimativa que a Cosman me passou aqui para o edifício Maria Elisa, unidades a partir de R$ 680 mil, apartamento de três dormitórios com suíte e duas vagas de garagem cobertas na freguesia do UOL, uma excelente oportunidade de negócio para você que está em busca do seu tão sonhado apartamento e ganhar qualidade de vida aí com a sua família, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, desse produto diferente, e fica ligado aqui no canal que eu vou retornar, vou trazer mais novidades do mercado imobiliário aqui de São Paulo, um grande abraço a todos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!